Boa noite, a gente abre esta edição falando da febre amarela no estado. Para você ter ideia da gravidade da doença, uma família daqui de BH vive um drama. Dois irmãos estão internados com os sintomas da enfermidade no hospital Eduardo de Menezes. A família deste produtor cultural está bastante preocupada. O irmão dele, que mora nos Estados Unidos há 15 anos, estava de férias no Brasil e acabou sendo infectado pelo vírus da febre amarela. O fotógrafo João Carlos Martins, de 39 anos, foi internado na última terça-feira neste hospital na capital mineira. Na mesma unidade, está sendo tratada a irmã deles, Ananda Martins. A professora de 43 anos apresentou os sintomas da doença depois de passar uns dias na casa da mãe, em uma cidade vizinha. A minha irmã já saiu do CTI, passou ontem rapidamente pelo CTI, está na enfermaria, já demonstra um quadro de uma leve melhora, estamos bem confiantes. O meu irmão, infelizmente, ele ainda continua no CTI e com um problema um pouco mais grave. É muito triste, né, a gente está passando por isso no século XXI, né, uma doença que é do século passado. Os irmãos estiveram recentemente em Macacos, distrito de Nova Lima. Segundo os familiares, eles não haviam tomado vacina contra a febre amarela. Ananda até se imunizou, mas depois de visitar o local. Pelo menos oito casos da doença já foram confirmados em Nova Lima, sendo que seis pacientes não sobreviveram. Segundo um balanço da Secretaria de Saúde divulgado na terça-feira, o Estado teve 47 registros da febre amarela, com 25 mortes, desde julho do ano passado. Apesar dos números, Minas Gerais não vai participar da campanha de vacinação com doses fracionadas. A gente esperava que o Brasil já estivesse comunicando, né, aos turistas, às pessoas que estão entrando no país, dos possíveis riscos, né, que estão passando agora. Infelizmente, isso não ocorreu, mas a gente está confiante, estamos torcendo que ele vai sair desse quadro. A febre amarela silvestre é transmitida por mosquitos que vivem em regiões de mata. Os macacos também são vítimas da doença, mas não podem ser vacinados. Para proteger os animais, o Zoológico de Belo Horizonte vai instalar telas nas jaulas. O parque vai ficar fechado para o público de sábado até a próxima quinta-feira. Proteger os animais do nosso plantel, né, são pequenos primatas que são mais suscetíveis, né, à febre amarela, e que nós queremos colocar numa área mais reservada, aonde eles vão ter uma tela mais fina, para que eles fiquem ali protegidos do mosquito vetor. Por enquanto, não foi encontrado nenhum macaco morto com a febre amarela no zoológico. Por precaução, os visitantes terão que apresentar o comprovante de vacinação para entrar. É questão de saúde pública. Se não tiver esse tipo de prevenção, pode acabar ficando pior, a epidemia vai aumentando, e até os próprios animais também. Então, com certeza, é importante sim. Eu acho uma medida muito importante, porque preserva tanto os animais, como os turistas que vêm aqui também, né? E nós estamos vacinados. Gente, é importante se imunizar contra a doença. Lembrando que a vacina só começa a fazer efeito depois de 10 dias da aplicação da dose. Por isso, quem vai viajar para as áreas de risco durante o carnaval e ainda não se precaveu, é importante procurar um posto de saúde com o cartão de vacinação. Pessoas que têm alergia a ovo podem tomar a vacina de febre amarela? Matheus, alergia ao ovo, hoje tem sido muito questionado essa restrição absoluta à alergia ao ovo. As pessoas que têm comprovadamente alergia ao ovo podem passar por um processo de dessensibilização nos alergistas. Essas pessoas com alergia comprovada ao ovo devem primeiro passar por um alergista e por processos de dessensibilização antes de tomar a vacina. Uma mulher foi morta a tiros nessa manhã na região nordeste da capital. O crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. O crime foi exatamente em frente à Estação São Gabriel, um lugar muito movimentado, aqui no bairro 1º de Maio. Bom, pelo que passaram para a gente, preliminarmente, ela estaria aqui. Em determinado momento chegaram dois indivíduos, acho que para comprar drogas ou alguma coisa nesse sentido, e efetuar disparos de arma de fogo contra ela. Segundo moradores, a mulher era lavadora de carros e também usuária de drogas. Ela foi assassinada com tiros a queima-roupa. Este vendedor ambulante, que preferiu não mostrar o rosto, contou que já tinha visto a mulher por aqui diversas vezes. Para ele, o crime tem a ver com o tráfico de drogas. Na hora que eu fui comprar a cerveja ali, eu vi um rapaz comentando que ela estava devendo droga. A perícia foi acionada e os trabalhos duraram quase três horas. As informações ainda são muito vagas e amplas. Cada pessoa fala uma coisa, outras pessoas omitem, preferem não revelar o que viram. Então a gente trabalha com todos os impostos. Agora a investigação da Polícia Civil, que vai dar andamento, vai conseguir desvendar esse crime. Nenhum suspeito do crime foi localizado. A Polícia Militar apreendeu drogas e armas de grande porte que eram utilizadas no tráfico em Belo Horizonte. Sabe onde elas foram encontradas? No telhado da Escola Municipal Doutor José Diogo de Magalhães. Segundo a PM, todo o aparato era usado por criminosos em disputa pelo ponto de venda de entorpecentes na pedreira Prado Lopes. Foram apreendidos cerca de 18 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, uma submetralhadora Glock calibre 9mm, um kit adaptador, também de submetralhadora calibre 9mm, diversos carregadores alongados, além de uma luneta para fuzil. Ainda de acordo com a polícia, quando os militares saíam do aglomerado, depararam com vários indivíduos que efetuaram disparos contra a guarnição. Os militares reagiram e até o momento ninguém foi preso. A polícia prendeu um suspeito de lucrar com o esquema de prostituição em juiz de fora. Garotas de programa, incluindo uma adolescente, confirmaram que eram agenciadas, gerenciadas por este homem. O homem de 59 anos foi preso em um estacionamento na rua Batista de Oliveira. Ele nega a exploração das garotas de programa. O local dos encontros funcionava em um apartamento na rua Fonseca Hermes, no centro de juiz de fora. O homem informou que apenas alugava o imóvel para elas. Todo mundo tinha, não tinha falado que não tinha, elas estavam usando, mas eu alugava por mês para elas. Entendeu? Não cobrava nada. Só que eles não estavam nem pagando mais, porque não estavam indo lá, não tinha jeito de cobrar, fazer nada, entendeu? A polícia prendeu oito mil reais com o suspeito. Também foram encontrados cadernos com anotações de nomes e valores. A investigação durou cerca de um mês e começou depois de uma denúncia anônima. A polícia civil levantou que 12 garotas de programa eram exploradas pelo suspeito. Um fato que agrava essa conduta é que pelo menos uma delas era menor de idade. A garota de 16 anos estaria na prostituição desde os 12, sendo que no início ela não tinha ligação com esse indivíduo. E as meninas todas confirmaram que de fato elas acertavam com ele semanalmente, ou a quantia de 150 reais por semana para morarem lá, ou a quantia de 30 reais por cada programa. E elas iam lá no estacionamento para acertar com ele. Se elas aliciavam menores, elas podem responder também. Mas a prostituição em si não é crime, tá? A exploração dela é que é. O material arrecadado vai passar pela perícia. Ele responde por quais crimes? Rufianismo. O que é o rufianismo? É você tirar proveito e explorar a prostituição alheia, o que dá uma pena de 1 a 4 anos. Só que como havia menores envolvidos também, essa pena pode aumentar de 3 a 6 anos. E também corrupção de menores, porque ele oferecia para as menores documentos falsos, para que elas pudessem se passar por maiores na hora de fazer os programas. Frentistas de um posto de combustível na BR-040, em Contagem, viveram momentos de tensão nessa madrugada. Foi mais um assalto ocorrido no local, o terceiro, em menos de um mês. Era por volta de uma da manhã, quando os criminosos chegaram. Eles pararam um carro prata na pista, como se fossem abastecer. Um dos homens saiu e já anunciou o assalto. O motorista do veículo preto percebeu toda a ação e fugiu. Dois compaças desceram do veículo e ameaçaram o frentista. Os bandidos foram em direção à cabine do posto. Outro frentista, que estava dentro, percebeu a situação e escondeu o celular. Depois abriu a porta. Dois dos assaltantes vasculharam tudo. Eles encontraram apenas R$ 150 e celulares. Em busca de mais dinheiro, um dos homens agrediu o funcionário com o cano da arma. Em seguida, o bando foi embora. A ação deixou os frentistas assustados. O crime aconteceu neste posto de combustível na BR-040, em Contagem, na altura do bairro Jardim Laguna. Eles queriam, de qualquer forma, que ele abrisse o caixa inteligente, o cofre inteligente. Atingiram com revólver mesmo, o cano de revólver na costela do rapaz, correndo risco até de disparar. E essa não é a primeira vez que acontece essa situação por aqui, não, viu? Segundo a gerência do posto, acredite, em um mês de funcionamento já são três assaltos e cinco roubos. Que nada mais é quando os criminosos chegam aqui à bomba, pedem para abastecer, depois ameaçam o frentista e fogem, sem pagar nada. O dono da rede, um dos sócios, com essa preocupação, ele está montando ali a sala de apoio da Polícia Militar, a 43ª companhia dá esse apoio para a gente. Dá segurança tanto para a gente, tanto o pessoal tem em torno. Até o momento, ninguém foi preso. Há quase um ano, um acidente matou três pessoas na BR-381, próximo a Carmo da Cachoeira, no sul de Minas. A motorista de um carro perdeu o controle da direção em uma curva e acabou acertando as pessoas que estavam no acostamento. Até hoje, o caso segue impune. Aqui foi o palco da morte de três pessoas no início do ano passado. O acidente foi na Fernão Dias, entre Três Corações e Carmo da Cachoeira, sentido a Belo Horizonte. Na época, um funcionário de um guincho estava prestando socorro a um motorista e o taxista que tinha ido buscar os passageiros do carro tiveram as vidas interrompidas neste dia. Segundo uma fonte da Polícia Civil, uma mulher foi identificada como a autora do acidente. Ela estava em alta velocidade e perdeu o controle na curva, atingindo em cheio as pessoas que estavam às margens da Fernão Dias. De acordo com a polícia, na época, a mulher foi encaminhada para o Hospital São Sebastião, aqui em Três Corações, onde ficou internada por alguns dias. Ainda segundo a Polícia Civil, ela recebeu alta e voltou para São Paulo. E por isso, o inquérito estaria parado. Nós entramos em contato com o atual delegado responsável de Carmo da Cachoeira. Mas ele informou que não tem conhecimento sobre o caso. Quase um ano se passou e a família das vítimas ainda não tem uma posição das autoridades. É muito difícil entender uma coisa dessa. Foi uma trajeta muito feia. Ninguém acreditava. Eu, até hoje, não estou acreditando. Porque uma fatalidade dessa foi demais. Uma motorista perdeu o controle do carro e atropelou três pessoas em Belo Horizonte. Ela descia a rua Mogi em direção à rua Jacuí. No momento em que fazia a curva, perdeu o controle do carro e invadiu uma calçada, atropelando as pessoas e atingindo um hidrômetro da Copasa. As vítimas eram duas mulheres e um homem. Duas foram encaminhadas para o Hospital Adlon Berens e uma para o Hospital João XXIII. O estado de saúde delas não foi divulgado. Pessoas que fazem tratamento com medicamentos imunossupressores podem tomar a vacina? Tatiane, na maioria das vezes, não. Entretanto, se o risco for maior do que o benefício, o risco de adquirir a febre amarela for maior, ou seja, pessoas que estão morando dentro de matas, onde estão acontecendo casos, Nessas situações, pode ser vacinado sim, com autorização e a recomendação do seu médico específico, seja do oncologista, seja de um infectologista, mas a pessoa tem que ser avaliada antes de se expor à vacina. Uma tempestade deixou muitos estragos em Varginha, no sul do estado. Com a ventania, o telhado do galpão de uma empresa desabou. Um funcionário ficou ferido. O barracão, onde funciona uma fábrica de máquinas colhedeiras de café, ficou completamente destruído. A força do vento retorceu toda a estrutura metálica. Até as paredes vieram abaixo. Máquinas e ferramentas que estavam no galpão de mais de mil metros quadrados ficaram danificadas. A energia elétrica teve que ser desligada. Ontem a chuva durou 25 minutos só, mas foram 25 minutos de vento forte e muita água. As paredes deles cederam, o telhado deles cedeu e danificou tudo que havia embaixo. No momento da tempestade, todos os 21 funcionários da empresa estavam dentro do barracão. Quando começou o ventar muito forte, eles perceberam que alguma coisa estava errada e decidiram fugir. Por sorte, ninguém se feriu gravemente, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, um colaborador foi atingido no ombro por um portão e precisou ser atendido por uma equipe do SAMU. Os responsáveis pela empresa que fica no bairro Aeroporto não quiseram gravar a entrevista. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a chuva provocou mais estragos em Varginha. Ao todo, foram nove ocorrências atendidas pela guarnição. Nós tivemos três ocorrências que foram problemas estruturais. Um barracão que desabou, um buraco que abriu em via pública por causa da tubulação pluvial e um muro que desabou sobre uma residência. Só que ele apenas danificou uma coluna dessa residência. As outras seis foram relativas a árvores. O calor segue intenso durante o fim de semana em Belo Horizonte e na região metropolitana. As chances de chuva aumentam só no domingo. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. O sábado será de sol com algumas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas em quase todo o estado. O tempo fica firme no leste. Umidade em torno dos 40%. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Os termômetros vão de 20 a 31 em Frutal. Dos 21 aos 30 graus em Poço Fundo. Ficam entre 20 e 34 em Espinoza. E em Teófilo Ottoni, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Mais duas mortes são investigadas por suspeita de terem sido causadas pela febre amarela em Minas Gerais. Dois pacientes internados em hospitais diferentes morreram em Barbacena, no Campo das Vertentes. A primeira vítima, um homem de 42 anos, morreu nessa quinta-feira na Santa Casa. Ele foi internado com os sintomas da doença no último sábado. A outra vítima, também de 42 anos, morreu por falência múltipla dos órgãos e febre hemorrágica. Os diagnósticos das mortes serão feitos pela Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Eu preciso tomar a vacina de 10 em 10 anos? Alex, não. A Organização Mundial de Saúde já mudou o protocolo há alguns anos. E o Ministério da Saúde do Brasil, também, que uma dose é suficiente para a vida toda. Daqui a pouco, o projeto para alunos carentes que querem participar do Enem. Trata-se de um curso preparatório criado por universitários. Mostramos esse programa bem bacana depois do intervalo. Cerca de 40 alunos universitários se juntaram em uma bela iniciativa que doa tempo e conhecimento. Eles criaram um projeto para dar aulas gratuitas a estudantes carentes que queiram participar do Enem e não tenham condições de pagar por um curso preparatório. À frente da turma, estudantes universitários. Voluntários como Rayara, aluna de Direito da UFMG, que aqui dá aulas de Filosofia e Sociologia. Vir da aula foi mais a concretização e ver que eu posso retribuir o que eu estou recebendo de graça. E, além disso, eu sempre quis ser professora. Então, poder fazer isso antes de esperar a formatura e fazer a pós-graduação tem sido uma experiência, assim, incrível. Nas carteiras, estudantes recém-saídos do ensino médio ou jovens que não têm condições de pagar um cursinho. Antes de fazer o curso eu estava muito desesperada, eu não sabia como que eu ia chegar no dia. Então, aqui você, além do conteúdo que eles passam para a gente, você tem um... Você cria um sentimento de fraternidade, de amizade. A gente teve essa oportunidade aberta aqui no cursinho, foi muito bom. Os professores deixarem, às vezes, estudam na UFMG, tem muita coisa para fazer. E, de repente, vim dar aula para a gente e foi muito bacana. Todos os amigos que eu tive, que eu tenho, que estão interessados em fazer cursinho, eu já espalhei para todo mundo, compartilhei com todo mundo, porque vale a pena realmente. O projeto Sou Crânio foi criado em 2017. O curso gratuito prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio. Iniciativa de estudantes como o Gabriel, também aluno de Direito da UFMG. As pessoas que estão envolvidas, principalmente com o ensino público, elas, de certa forma, já se condenam e se dizem desprovidas de oportunidades. A gente está aqui para isso, para exatamente empoderá-las e, para mais do que isso, é fazer com que elas sejam aprovadas, principalmente no ensino público universitário. No ano passado, 50 estudantes participaram da fase piloto do projeto, num curso intensivo que durou cerca de 3 meses. Para este ano, há 100 vagas em aberto, com inscrições até o dia 31, para um curso extensivo, que vai durar de março até o Enem. Quem pode participar são alunos do terceiro ano do ensino médio, que estão cursando em escola pública, ou que já concluíram o ensino médio também em escola pública, e que comprovem depois, a partir de questionário socioeconômico, uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Oportunidade preciosa para jovens como o Felipe, que tenta uma vaga na universidade desde 2015. Aos 23 anos, com casamento marcado e pai de primeira viagem, ele ficou como o primeiro excedente para o curso de Ciências Contábeis na UFMG. Estuda, estuda mesmo. É difícil. Você tem que pensar que isso daí é para o seu bem, é para o seu futuro, vai te ajudar demais. Cabe ao aluno dedicar, porque os professores estão aqui, estão bem expostos, coordenação também, diretoria, todo mundo está aqui disposto a te ajudar. Então, reforçando, as inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 31 de janeiro. O link do projeto Sou Crânio está no nosso site, alterosa.com.br barra ja. O Jornal da Alterosa termina aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Voltaremos na segunda, a partir das 7h15. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.